Mucca e Breninho Posso te pegar de jeito, mas não vou ficar grudado Tô confuso mesmo, só vou ficar relaxado Me larga, mas se solta, pode ir, mas depois volta Noitinho claro, é normal novinha, mas tudo em excesso faz mal Noitinho claro, é normal novinha, mas tudo em excesso faz mal Vai da Pt, da Pt, da Pt, da Pt, da Pt, da Pt de prazer Vai da Pt, da Pt, da Pt, da Pt, da Pt de prazer Vai dar PT, dá PT, dá PT, dá PT, dá PT de prazer PT de prazer, vai, vai dar PT de prazer PT de prazer, vai, vai dar PT de prazer E é isso, essa mina tá louca Nem quer saber de dançar Só quer beijar minha boca, haha Sem compromisso, ela só quer barra Sobe e desce comigo, chama as malandras sem marra Posso te pegar de jeito, mas não vou ficar grudado Tô confuso mesmo, só vou ficar relaxado Me larga, mas se solta, pode ir, mas depois volta Noitinho claro é normal, novinha Mas tudo em excesso faz mal Noitinho claro é normal, novinha Mas tudo em excesso faz mal Vai dar PT, dá PT, dá PT, dá PT, dá PT de prazer Vai dar PT, dá PT, dá PT, dá PT de prazer Vai dar PT, dá PT, dá PT, dá PT, dá PT de prazer Vai dar PT, dá PT, dá PT, dá PT, dá PT de prazer PT de prazer, vai, vai dar PT de prazer PT de prazer, vai, vai dar PT de prazer PT de prazer, vai, vai dar PT de prazer E é isso, essa mina tá louca, nem quer saber de dançar Só quer beijar minha boca, haha Sem compromisso, ela só quer um varra Sobe e desce comigo, chama as malandras sem marra Vai dar pt, dá pt, dá pt, dá pt, dá pt, dá pt de prazer Vai dar pt, dá pt, dá pt, dá pt, dá pt de prazer Vai dar pt, dá pt, dá pt, dá pt, dá pt de prazer Vai dar pt, dá pt, dá pt, dá pt, dá pt, dá pt de prazer